A Câmara de Vereadores de Itapes aprovou na última sessão o projeto de lei de número 005 de 2017, que proíbe o uso de capacete ou outros equipamentos que dificultem a identificação em locais públicos, como lojas, repartições públicas e estabelecimentos de crédito. O projeto agora segue para ser sancionado pelo Executivo Municipal. A partir disso, todo o comércio do município deverá ter afixado em local visível placas de identificação que informem a proibição da entrada usando capacete ou equipamento similar. Legenda por Sônia Ruberti